olá galera do youtube, agora vou mostrar pra vocês como eu aprendi a ralar nabu ralar nabu pra osso fazer sashimi aqui eu aprendi dessa forma você pega o nabu, descasca o nabu, corta em rodelas e roda nessa maquininha aqui pra botar na armação do sashimi vai ralando aqui, vai girando tem uns que tem um miolinho aqui meio fofinho, aí você tem que parar e ir fazendo a volta em volta do miolinho esse aqui tá fresquinho, então ele tá bem cheinho aguado, então você rala direitinho, rala tudo esse aqui eu ralei na maquininha e agora eu vou falar o jeito certo de fazer, que é o jeito mais complicado, que é na mão tem que cortar os nabos em rodelas também assim ó aí vai com a faca você tem que começar devagarinho aqui assim ó fazendo bem fininho isso aqui antigamente eu fazia com o Marcelinho lá no botô ralava tipo 10 nabos na faca assim, eu e o Marcelinho meu amigo Marcelo Fujita Takaki aí chegou aqui desse tamanho, você aparta ele, vai de novo depois eu vou te explicar porquê tomei sem prática, nunca mais eu fiz isso aqui faz uns 20 anos que eu fiz mas eu vou apelando aqui acertando o nabo direitinho, vai chegar lá soltando assim, vai até partir no meio para ficar mais só uma demonstração para te mostrar como é que fica a diferença de um para o outro ó você junta aqui eles ó, isso aqui você pode fazer de dois jeitos, você pode juntar aqui retinho e fazer assim ó, bem fininho ó vai ficar em fiozinhos assim fininho ó fica meio retinho, mas se você fizer assim ó a ideia é você enrolar aqui assim ó fazer uns carutinhos com ele para ele ficar enroladinho aí cortar aqui assim ó fininho isso aqui eu ficava o dia inteiro o que eu estava aprendendo no intervalo não tinha intervalo de descanso, eu ficava fazendo isso aqui para aprender a treinabilidade com a faca ó você pode ir devagarinho vai aqui ó fazendo quase transparente ó na faca apoia bem e vai ó tirou vai o outro quando você conseguir arrumar, deixar ele retinho vai mais fácil girou enrolou aqui grão de base maior que ele pela diferença do brilho olha esse brilho aqui desse daqui e é o da maquininha esse é muito mais bonito mais brilhoso para você fazer a mão atrás do sashimi fica perfeito aí você tem que lavar lógico né para tirar o cheiro porque ele tem um cheiro forte você bota aqui assim ó um montinho aí você corta o sashimi só a mãozinho olha a base esse corinha olha que coisa linda brilhosa né fica muito bonito é isso aí galera por hoje é só e é bom treinar para pegar habilidade com a faca né fica para você conhecer mais a faca treinar vou treinar mais porque eu fiquei uns 20 anos sem fazer vou fazer de novo agora vou treinar bastante para ficar bonitinho abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau